Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje e muito especialmente ao convite da Eudóxia para participar aqui dessa série que é tão essencial para a vida musical da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Nós vamos começar o programa com Murmury, uma canção de Oswaldo Alacerva, com um texto de Cecília Meirelles. E, em seguida, faremos um cunhado de canções de Alberto Nepomuceno. Nepomuceno, um compositor, na verdade, dessas canções, às quais eu venho me dedicando, não com exclusividade, mas, na verdade, venho me dedicando a elas aos últimos 15 anos, talvez. Eu acabei editando o livro de Partiduras e defendi o meu doutorado sobre essas canções e, para mim, é uma alegria muito grande poder hoje estar apresentando essas canções na voz da Patrícia, minha parceira aqui nessa caminhada. Então, Murmury, de Oswaldo Alacerva. Sessão, Murmury, de Oswaldo Alacerva. Poco das sombras serenas que as nuvens transformam Por cima do dia Um pouco de sombra apenas Vem, que não te peço alegria Trazi-me um pouco d'alvura dos nois Que a noite sustenta no seu coração Ao voar apenas dos amens Vem, que não te peço ilusão Trazi-me um pouco d'alvura dos nois Toda tua lembrança Aromba perdido Saudade da flor Vem, que nem te digo esperança Em, que nem te peço Amor 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 A CIDADE NO BRASIL Fala-me Em grupos doilejantes Quando formas por noites cálidas de estilo As estrelas assentem-se Radiando Adas Sembiados pelo céu sombrio Fala-me assim Fala-me assim Te planto agora Agora de ternura cheia Há vincismas de fogo Essa pupila E enquanto guardo em sua luz Enquanto em seu fulgor me abraço Uma sereia Solucidante E enquanto é essa vosra aile Amor 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 Oração Triste 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 Em segundo oido meu fado Fé bem como agora eu amo De noite sempre acordado De dia sempre sonhado O amor perturbe tanto Este contraste de glória Querendo chorar o canto Querendo cantar o sol Querendo cantar o sol Curvado além dos pesares Não sei se morro ou sem medo Senhor dos outros olhares Só do teu fiquei cadido Querendo cantar o sol Querendo cantar o sol Querendo cantar o sol O sol O sol Querendo cantar o sol Querendo cantar o sol Querendo cantar o sol Querendo cantar o sol Jampuzas os pés no pás Lestas, soltaste na cama Ao escutar a minha voz E tu e a estrela te chama Para falar-nos a sós Mas tu te ludes, moeda Já não posso tocar-te Que a tua noite se leva Para a lupa e sorrir Disposta frio e clemente Que te luce, que te crença Fica a ques Tu podes ficare tu y ke Vai ci lindar outra vez Obrigada. 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 Dona Alva, minha senhora, que tanto amor inspirais E de querer-vos embora, Dona Alva, não me queirais Pois o que eu vos adoro, eu prefiro a tudo mais Dona Alva, minha senhora, que tanto amor inspirais Dona Alva, minha senhora, dona de risos fatais Alegre caula, mora com vantos de sacais Nos vossos olhos a honra e em trevas me mergulhais Dona Alva, minha senhora, dona de risos fatais Dona Alva, minha senhora, senhora de olhos mortais Tanto estávamos agora, tanto me desadorais Seja este amor um de escora, muito embora o mal digais Dona Alva, minha senhora, senhora de olhos mortais Oh, oh, oh Amém. Despedida desde Carlos Magalhães do Rio. Amém. 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 Canção da Ausência, mesmo de Hermes Pontes. Amém. 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 O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. A quem me der salva Para o teu banho de flor? O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. Fonte griga, estátua nua, Rosa branca refletida das marés. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. Obrigada. 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 O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpanha! O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. O argêntio, clara limpo, Sobre a natureza e merce sem vigor. Amém. 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 Aplausos Mourinha Um sorriso emequece Verdura Um sorriso emequece Este riso De grandes fomes Tão sorris Que eu tenho medo De amores que só trazem desventuras Mourinha Não me fizesse uma cor Apaixonada Me fizes como agora Mourinha Desenor Toda em que a luz desprendas Não me fizes Pois assim derramas Como em minha alma intergelada Mourinha Mourinha nunca vai te embora Com teus encantos maltratas Mourinha Mourinha vai te embora Eu fui marte das ingratas Quando amei Vai te embora Hoje eu fujo Pois fui marte das ingratas Todas Aplausos Aplausos Vou encerrar o programa Novamente Com o texto de Olavo Milá Numa concha Com o texto de Olavo Milá 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 Amém. Obrigada. 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 Obrigada.